Olá gente querida do coração verde amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Quero saber sua opinião, por isso comente, participe do chat ao vivo. E importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, da inauguração da estação Cajupiranga, que integra a linha branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E após chegar a Natal, ele prosseguiu com trechos percorrendo de moto e outro até chegando a cavalo ao local do evento. O momento também marcou a conclusão das obras do primeiro trecho da linha férrea da região metropolitana de Natal. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é da região Nordeste, afirmou que foram investidos 90 milhões de reais na região metropolitana de Natal, em oito estações, três vagões e 30 quilômetros de ferrovias, a maior infraestrutura ferroviária do Nordeste brasileiro, disse Marinho. Dizia a você, meu amigo Rogério Marinho, a você, Carla Dixon, vocês, assim como cada um de nós aqui, têm uma missão nessa terra. A minha missão foi uma das mais espinhosas que o chefe de Estado poderia ter. Enfrentamos uma pandemia, lamentamos as mortes, mas com consequências econômicas bastante graves. Enfrentamos uma crise de falta de chuva pelo Brasil. E até mesmo uma guerra de outro lado do mundo afeta a nossa economia aqui. Mas o Brasil, digo a vocês, perto da grande maioria dos outros países, é o que melhor tem se saído na questão da economia. Quando se fala em corrupção no Brasil, eu deixo bem claro, só o que foi roubado da Petrobras em torno de 900 bilhões de reais. Daria para fazer, no mínimo, 60 transposições do Rio São Francisco. Estamos num país rico, mas até há pouco tempo, pessimamente administrado. Muitas coisas estamos fazendo e faremos até o final do corrente ano. Mas o que é de bom é que cada vez mais a população entende quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. A luta, como disse um pastor agora há pouco aqui, não é da esquerda contra a direita, mas é do bem contra o mal. Além do Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro esteve ainda em Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, onde participou de cerimônia alusiva à implantação do sistema de telefonia 5G em áreas rurais, além de outras entregas. Esse evento aqui traz, obviamente, tecnologia ao campo. É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20, 25, 30%. O mundo está em crise. Estava na iminência de começar uma guerra por segurança alimentar. O Brasil é um país que pode garantir, não só a sua segurança alimentar, bem como de outros países. Aqui estou numa área rural. Quando se fala em MST, como é que nós acalmamos o MST? Primeiro, foi tirando dinheiro de ONG, dinheiro que ia da União para a ONG, que financiava o MST. Depois, tivemos também a titulação de terras. Em três anos de nosso governo, titulamos mais terra do que os três últimos governos em nosso Brasil. Depois, também, uma coisa muito importante para todos nós, é a nossa segurança pessoal. Nós flexibilizamos o Estatuto do Desenvolvamento. Hoje, está muito mais fácil ou menos difícil se comprar armas. O pessoal que é CAC tem direito a comprar fuzil no meu governo. Nós entendemos que, em primeiro lugar, a segurança de vocês, parte de vocês mesmo. Não podemos admitir que apenas bandidos têm armas em nosso país. Em especial, bandidos que gostam de roubar celular de mulher que se é defendido por aquele bandido maior que não tem um dedo na mão. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 123, de 2019, que garante 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento da violência contra a mulher. O governo federal assumiu esse compromisso com as mulheres. Por isso, essa é uma medida extremamente importante e o Ministério da Justiça e Segurança Pública está empenhado em priorizar ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos intensificar nossas operações e criar mecanismos para cuidar e preservar a vida de todas, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A medida tem o objetivo de fortalecer ações de combate a esse tipo de violência e a elaboração de um plano estadual. Entre os critérios de aplicação dos recursos do fundo, serão incluídos também metas e resultados relativos à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde 2019 foram repassados R$ 2,3 bilhões aos estados e Distrito Federal por meio do fundo. Esses recursos também são destinados às ações de prevenção e ao enfrentamento à criminalidade. Ainda de acordo com o órgão, as operações Maria da Penha e Resguardo 1 e 2 registraram mais de 400 mil vítimas atendidas, 25.534 pessoas presas, 71.913 inquéritos instaurados e 102.774 número de medidas protetivas de urgências solicitadas. Olha, gente, importantíssima essa notícia do governo Bolsonaro, leis são importantes, mas ações eficientes ainda maior a importância. As mulheres não compreendem, neste país, que uma simples medida protetiva, como a gente conhece por aí, uma determinação judicial, vai manter o indivíduo disposto a qualquer prática distante. Não respeita nada. Portanto, uma medida protetiva, no entendimento da maioria dos brasileiros, é igual a nada. Mesmo que as autoridades defendam, não é importante, mas é uma determinação apenas. O indivíduo que quer fazer algo, faz de qualquer jeito. E separar, em duas circunstâncias, a prática de coisas ruins às mulheres, na criminalidade, o assalto, o furto, o roubo, o ataque, enfim, o abuso, da situação eminentemente caseira. Quando é o próprio marido que provoca, ou em fim de relacionamento, o parceiro, que ataca a ex-mulher, a ex-namorada, não concordando com o fim de um relacionamento. Isso porque já a mulher não suportava mais a situação dentro de casa ou no relacionamento e anuncia que não quer mais, quer pôr um ponto final. Mas o sujeito não aceita. É casos e casos de penca no Brasil inteiro, nas grandes e pequenas cidades. É um verdadeiro absurdo. E algo precisa ser feito, de fato, para frear essa epidemia de ataques contra as mulheres em todo o Brasil. Ataques vindos daqueles que dizem amar suas parceiras. É algo que está dentro dos relacionamentos, terrível, mas é algo visto, sobretudo, quando a mulher tenta colocar fim no abuso e descobre que o covarde é muito pior do que imaginava. E mulher alguma sente segurança com medidas protetivas dadas em papel para estes casos. Porque com lunáticos que do nada são capazes de tudo, o que representa uma ordem judicial, absolutamente nada. Talvez aí, mais do que em qualquer situação entre marido e mulher, parceiros e parceiras, está a bandeira também do presidente Jair Bolsonaro. Claro, a necessidade dela de que a mulher possa ter condições de se defender, botar para correr e fazer os covardes sentirem na pele o que elas sentem. É o caso de ter condições de ter uma ferramenta de defesa, não é mesmo? E olha, para muito machão de plantão, não estou fazendo aqui apologia a feminismo, não. Estou falando da realidade estampada todos os dias nos jornais deste país, onde o que diz amar vai ao extremo quando ela não quer mais saber de ciúmeira, disso e daquilo. Ah, mas o homem também sofre com abusos e vocês só falam das mulheres. Olha, não quero nem comentar sobre isso, é um redondamente enganado está quem pensa desse jeito. Então, bom esse avanço assinado pelo presidente Bolsonaro e certamente é só o começo de uma reação enérgica contra situações revoltantes que diariamente acontecem em nosso país. Sobretudo, eu falo, nos namoros, nos noivados, nos casamentos, exatamente quando a mulher descobre que o tal cara, o sujeito, não é nada do que ela imaginava e, na verdade, é um baita de um covarde. Semana de mudanças no governo Bolsonaro. Além da indicação do novo nome para Petrobras, a saída do ministro Milton Ribeiro do MEC tem todas as alterações com a saída dos ministros que serão candidatos. Esta é a última semana deles nos cargos, últimas horas, novos nomes começam a surgir. O Ministério da Educação já tem um novo ministro. Quem assume a pasta é o engenheiro de redes de comunicação formado pela Universidade de Brasília, Victor Godoy, que durante a gestão de Milton Ribeiro ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. A nomeação do novo ministro foi publicada no Diário Oficial da União. O currículo de Victor Godoy, publicado no portal do MEC, informa que ele é servidor público de carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário executivo do MEC em julho de 2020. E ainda outro nome deve integrar o governo, não é a previsão de posse já para esta quinta, Marcos Montes, será o novo ministro da Agricultura. Atualmente ele faz parte da pasta como secretário executivo, ou seja, integra a equipe de Tereza Cristina, atual ministra. Formado em Medicina, Montes atuou como secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais, entre 2004 e 2006, e ainda manteve-se no cargo de deputado federal pelo Estado de 2007 a 2019. Além disso, ele foi prefeito de Uberaba, Minas Gerais, por duas vezes. Portanto, mudanças no governo Bolsonaro nesta semana e novos anúncios agora também, nas próximas horas, de novos nomes. É um momento extremamente importante e o perfil aí, os nomes que já surgem, parece que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, resolveu manter o caráter técnico em seus ministérios, com a nomeação, inclusive, de nomes do quadro de trabalhadores, concursados e servidores do próprio governo, não é, técnicos. Jornalista da Rede Globo morre prematuramente. O jornalista Jocelito Paganelli, apresentador e chefe de redação da TV Tem, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, São Paulo, partiu aos 42 anos, após sofrer um mal súbito, seguido de um infarto fulminante. De acordo com o G1, ele chegou a receber os primeiros atendimentos realizados pelo SAMU, mas não resistiu. Em nota, a emissora lamentou a morte de Paganelli. Descanse em paz, você será eterno em nossos corações, diz um trecho do texto. Por conta de ser de uma filiada da Rede Globo e também pela partida prematura, o adeus do jornalista ganhou repercussão nacional. O exemplo de Gustavo Lima, depois do Festival de Petistas no Lollapalooza, com direito à bandeira, o cartaz de Lula, nos braços de Pablo Vittar, um artista nacional bem mais popular, bem mais povão, ou seja, bem mais música popular brasileira de verdade, do povo brasileiro, deu exemplo. O cantor Gustavo Lima decidiu iniciar um de seus últimos shows beijando uma bandeira do Brasil, demonstrando patriotismo. Uma bandeira do Brasil também ficou em exibição no telão do palco durante todo o show. Os fãs de Gustavo Lima aprovaram e se arrepiaram, se emocionaram com a atitude que foi criticada por oposicionistas ao governo Bolsonaro, que julgam agora que há exemplo de que a bandeira vermelha representa a Lula, a bandeira do Brasil representaria Bolsonaro. Embora Gustavo Lima não tenha feito apologia a nenhum nome político, nem feito críticas a quem quer que seja. O artista cantou por quase cinco horas e fez homenagem, sim, a Marília Mendonça e a Cristiana Araújo, nomes saudosos, saudosos da música sertaneja. Diferentemente de Gustavo Lima, no Lula-Palusa, digo Lola-Palusa, Pablo Vittar utilizou uma bandeira do petista Lula durante sua apresentação e outros artistas e bandas como Detonautas, Marina, Lulú Santos, entre outros nomes, até Anitta, protestaram contra Bolsonaro e usaram o palco para defesa de suas ideologias à esquerda. O presidente Jair Bolsonaro comemorou um momento, inclusive dando a notícia sobre uma portaria onde criou o programa Aproxima. É uma nova modalidade habitacional, gente, que garante que terrenos ociosos da União, e são muitos, você não faz ideia, localizados em áreas urbanas, serão destinados à construção de moradias de interesse social para pessoas de baixa renda. Pelas regras do programa, que será implementado em conjunto com os municípios e o Distrito Federal, serão feitas parcerias com a iniciativa privada para a construção e manutenção das unidades residenciais nos terrenos da União. Poderão participar do programa famílias com renda bruta mensal de até cinco salários mínimos. Quem for habilitado terá direito à propriedade do imóvel após o pagamento das prestações previstas em contrato. É uma excelente notícia, notícia digna de parabéns por parte aí ao governo federal. E olha, os municípios brasileiros, uma grande quantia, quantidade de municípios, tem uma lei onde o loteador, que é o empresário, o proprietário de imóvel, ou a empresa que vai fazer o loteamento, como é conhecido o caso no interior, ele é obrigado, por lei, a ceder uma parte do terreno envolvido para o município. Então, além do espaço para creche, o espaço para uma escola, um espaço para praça, o espaço para área de preservação, enfim, uma pracinha, o loteador é obrigado também a ceder outros espaços. Nem sempre, quase sempre, não são utilizados pelo município. E o município se torna um grande proprietário de imóveis urbanos. Você vai pegar município aí, tem até milhares, mais de mil imóveis inutilizados. Estão lá para criar mato, não é? Mosquito da dengue e problemas para a vizinhança. E esse exemplo aí do governo Bolsonaro deve ser seguido. Ou vende o imóvel e transforma aquela riqueza. O município não tem que ficar armazenando e tendo imóveis, não é? Virando latifúndio, latifundiário de imóveis. Então, abre um programa habitacional, utilizando os terrenos do município ou até do Estado, como é o que o presidente Bolsonaro determinou agora através dessa portaria. Quanta gente pagando aluguel, Quanta gente que chega ao fim da vida não consegue construir a casa própria porque não consegue ter um imóvel. E aí temos municípios riquíssimos, sendo proprietários de muitos lotes imóveis urbanos e não faz nada com isso. Então é uma medida a ser seguida em todo o Brasil para o bem do cidadão brasileiro que mais precisa. O empresário Luciano Hang, dono de rede de lojas, conhecido como dono da Havan, realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, era prometida essa publicação, e falou sobre a possibilidade de disputar uma vaga ao Senado por Santa Catarina. E na live, Hang explicou que chegou a cogitar entrar na política nessas eleições, mas que após um acidente ocorrido com seu filho, mudou de ideia e não irá concorrer a um cargo. O empresário também revelou que trabalha 24 horas por dia e que caso entrasse na política, acabaria se afastando mais de sua família e da Havan. Portanto, ele declarou que não será candidato nas eleições 2022. Apenas sempre frisa que ele participa intensivamente, vai participar mais uma vez como cidadão brasileiro em defesa do patriotismo, em defesa do nosso país e das causas que ele sempre tem defendido, como por exemplo, questões envolvendo o fim da burocracia, a diminuição do tamanho do Estado, prejudicando e atrapalhando a vida do empreendedor e do cidadão brasileiro, entre outras causas. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crimes nas supostas interferências realizadas por meio da nomeação e tentativas de mudanças de cargos na corporação, conforme acusou Sérgio Moro ao sair do ministério que ocupava no governo. O relatório final foi enviado agora à corte. A Polícia Federal também ainda disse que não é possível imputar crime ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelas acusações feitas a Bolsonaro em seu pronunciamento de demissão do cargo em abril de 2020. O delegado Leopoldo Soares Lacerda escreveu no relatório final. No decorrer dos quase dois anos de investigação, 18 pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas, análises de dados e afastamentos de sigilos telemáticos implementados. Nenhuma prova consistente para a subsunção penal foi encontrada. Muito pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que não receberam orientação ou qualquer pedido, mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigações conduzidas na Polícia Federal. Os vastos elementos reunidos nos autos demonstram a inexistência de ingerência política que viessem a refletir diretamente nos trabalhos da Polícia Judiciária da União. Outro trecho diz Não há nos autos indícios de que o presidente da República substituiu o diretor-geral da PF mediante infração de dever funcional, cedendo pedido ou influência de outrem, diz o relatório. Gente, isso coloca quase que um ponto final em uma história que até lançou o Moro de herói nacional ao nada, sonhando com o topo. Enfrenta grandes dificuldades Agora, não é? Pré-candidato Quando se não tivesse deixado a ambição imediatista subir a cabeça, seguindo ou não conselhos de opositores ao governo, estaria concluindo agora seu trabalho no Ministério, poderia se candidatar ao Senado e seria um forte candidato a suceder Bolsonaro em 2026, no caso de reeleição dele neste ano. E ainda o seu status de herói nacional teria sido resguardado. E por fim, enquanto governos passados deitaram e rolaram, veja você que agora a CIA está oferecendo 5 milhões de dólares de recompensa para aqueles que indicarem, de alguma forma, provas, relações, enfim, que faça a investigação internacional chegar aos criminosos envolvendo operações aqui no Brasil, Brasil, por exemplo, com uma companhia chamada Odebrecht no passado. Enfim, os resquícios, os desenrolares dos bilhões e bilhões e trilhões acusações da corrupção clara e evidente de um passado recente que o próprio ex-juiz observou e julgou na Lava Jato. E o que se vê é que todas as acusações feitas contra o atual presidente caem uma a uma por terra, porque são acusações baseadas na retórica. Ah, fez isso, fez aquilo, mas que, na verdade, nunca se provou que algo errado foi de fato feito ou que um real do dinheiro público foi mal gasto, bem diferente do passado recente conhecido no Brasil. E para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. A gente vai se inscrever, e não esqueça de ativar as notificações. A gente vai se inscrever e não esqueça de ativar as notificações. E aí Legenda Adriana Zanotto